Coringa sempre foi o nosso chefe, né? Não, pera. Ah, vem aqui, eu não sei usar codinomes, galera. Cês ficam me tacando bait aí no chat, velho. 11.600 pessoas na live, metinha de 40k pro Rogério fazer live à noite, 31,3 mil inscritos. Tá top, não tá não? Colocar uma bebidinha pros fluxo? Mas lá, né? Lá onde? Ah, pfff. Entendi. Porra. Ah tá, pro baile. O cara tá todo perdido, mano. Nova Paris. É fluxo, né, meu parceiro? Calma aí, up aí, up aí, up. Fluxo de rua, mano. Calma aí, rapaziada. Ai, fudeu, demitido de novo. Puta que pariu. Fluxo de rua. Viajou, cara, ele viajou. Vou mudir, calma. Calma aí, dá um crédito aí. Sou novo, pô. Jovem aprendiz, calma. É nóis, tropa do porém. Tropa do porém, é isso? É nóis, meu querido. Tropa do mantém. Bota energético. Ah, pela época, é isso, mano. Peraí que você achar como que vai se entender. Não sei, mano. Relaxa, chat. Ninguém viu, ninguém viu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.